Bem-vindos novamente, é com muita alegria que eu trago de novo ao canal, doutora Nari D'Amico, psicóloga, terapeuta sexual, tá à frente do caso de família, autora do Amor Não Dói. Então se o amor tá doendo pra você, você já ativa as notificações, se inscreve nesse canal, no canal da doutora Nari, que eu vou colocar aqui também, porque a gente pode sim ter amores mais possíveis e felizes. Doutora Nari, muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Imagina, prazer estar aqui de novo. E hoje eu queria conversar com você um pouco sobre como a gente tenta fazer a relação e o amor funcionar. Esse limite de insistir e se humilhar. E eu vejo muitas mulheres que elas nem começam porque elas têm medo de que qualquer movimento seja lido como carente. E daí elas fazem falsas tentativas. Eu brinco com os meus alunos que elas não colocam a bola no chão. Então assim, a pessoa tá meio sumida, daí você manda uma mensagem do... Ah, e aí? Tudo bem? E aí a pessoa vai responder, tudo bem. Pronto. A bola tá com ela. Você não marcou a cerveja, porque você não queria falar, vamos marcar uma cerveja na terça-feira? E pareceu oferecida. Mas você fica igualmente frustrada, mas sentindo que você tentou a aproximação. E na verdade é uma falsa aproximação, né? Então queria te perguntar se a gente quiser tentar. Se aproximar de uma pessoa, conquistar alguém. Que coisas são interessantes a gente fazer pela relação e por nós e que sejam tentativas de verdade? Eu acho que qualquer tentativa é válida. A mulher, ela tá muito ainda dividida, porque como nós fomos criadas por pais machistas, mães machistas, inclusive, a gente sempre aprendeu que a gente tem que bancar difícil, não é isso? A gente precisa se valorizar no sentido de bancar difícil, não ficar muito disponível. E funciona pra muitos homens. Tem homem que não gosta de mulher que tome a iniciativa de coisas e tal. Mas eu acho que a mulher chegou num ponto que ela pode fazer isso sim também. Por que não? Se ela já saiu com o cara, já conheceu o cara, já, sei lá, até já trocaram beijos, já, sei lá, se transaram. Aí ela fica naquele compasso de espera. É a Julieta esperando pra ver se o Romeu gostou dela e vai comprar a briga com a família, né? Pode dizer. Por que que ela não pode tomar a iniciativa? Olha, eu queria te ver hoje. Vamos, tô com saudade, tô afim de te ver. Vamos dar uma saída, vamos jantar. Qual é o problema? Por que que a mulher, ela precisa decidir, na verdade, né? E quando ela se empodera nesse sentido da autoestima, de se amar, ela pode tomar decisões assim sem se sentir oferecida, sem sentir que tá dando em cima do cara, né? Eu ouço também muitos homens falarem, poxa, enche o saco também só tomar as iniciativas o tempo todo. Ah, a gente tem que fazer tudo pra agradar uma mulher na cama, ou a mulher tem que fazer tudo pra agradar o cara na cama. Quer dizer, todo mundo tem que se agradar. Quando a gente quer conquistar... Eu sinto que a gente ainda tem um lugar um pouco de menina mimada, de que a gente leva tudo pro pessoal, né? Você falou isso um pouco no nosso papo anterior. E assim, parece que se você convidar a pessoa pra jantar e ela falar, hoje eu não posso? Ai, tá vendo? Não quer sair comigo? Não devia ter feito? Fui oferecida? Invadiu o espaço? É só um não. A pessoa não quer hoje. Ou ela não pode hoje. Outro dia houve um post que é maravilhoso. Coisas que a pessoa visualizou e não respondeu e não tem nada a ver com você. Então, assim, às vezes ela não atendeu, não quis jantar com você. Não é sobre você. E eu acho que os caras, como eles sempre tiveram que chegar, você aprende já desde a adolescência a levar toco mais na esportiva. Então, ele vai tentar deixar ver com a menina, ela vai falar que não quer beijar. Ele não pensa que ele é um cara horrível, que ninguém vai amar ele. E eu sinto que toda vez que a gente faz uma pequena investida e não tem a recíproca, a gente reforça esse lugar de insegurança e de inadequação até por ter feito movimento. Você percebe isso? Perfeito, perfeito. Mas porque é muito novo para a mulher. Ela tinha que ser conquistada e batalhada, porque senão ela não seria uma mulher de família, uma menina de família. Tudo isso é social, é a educação. Não tem como mudar isso. Mesmo que esteja mudando e que tenha mudado muito, isso fica na gente, sabe? Nossa, que oferecida. Gente, você pode não falar, mas se você vê uma mulher dando em cima, você olha e fala, atirada. Você pensa isso. Eu tenho reparado, né? Eu estou estudando psicanálise e agora estou, tipo, a louca das palavras. Outro dia uma mulher me escreveu que ela falou, Ah, e daí eu transei com o cara e mais uma vez a história não foi para frente. Por que as minhas histórias nunca continuam? E aí eu pensei, olha aí, o que essa mulher está falando? Ela está se culpando porque ela transou. E ela está criando na cabeça dela, ele só queria me comer, foi, fez, foi embora, nenhuma história rola. Porque ela podia falar do mesmo problema, falando para mim, Carol, nenhuma história minha vai para frente. Mas ela começa a narrativa a partir do sexo. Quer dizer, ela fez e ela se pune por ter feito. E aí eu sinto que é porque muitas vezes a gente nem se pergunta, mas eu quero ou eu não quero. É sempre eu deveria ou eu não deveria. O que eu recebo de perguntas, mas eu deveria ou não deveria mandar mensagem? Mas eu deveria ou não deveria aceitar o convite para dormir na casa do cara? A gente ainda está muito preso nesse deveria. E daí fica... Trans ou não trans ou na primeira saída? Tem muito dessas coisas. E, inclusive, a mulher fica muito ligada assim, o que ele vai achar disso? Será que ele gostaria que eu fizesse isso? Ela esquece que ela tem que saber o que é que ela gostaria de fazer. O que eu vou me sentir à vontade de fazer? Então, essa coisa, eu acho que ainda precisa ser mais trabalhada, porque é novo mesmo para a mulher. Mulher não está acostumada mesmo a levar toco. É o que você falou. Os caras já desenvolvem isso. Eles levam muito nesse processo, na adolescência, de conquistar as meninas. Acontece. Agora, uma mulher que se queixe, ou um homem, qualquer pessoa que se queixe de que nunca um relacionamento dá certo, eu acho que tem que procurar a causa dentro de si. O que acontece? Como é que eu escolho? Como é que eu me relaciono? Que propostas eu aceito? Que propostas eu faço? Porque não é essa coisa do dedo podre, mas com que expectativa você chega numa relação? Que buracos você quer preencher naquele relacionamento? Por isso, quando a gente não está inteira, e dificilmente a gente é 100% inteira, mas assim, no geral, se você não está bem elaborada, sabe, para aquilo que você quer e que você não quer, você acaba entrando em situações em que você, sabe, às vezes você se boicota, porque você não está preparada para se relacionar, você tem um histórico muito ruim de amor, você tem uma ideia ruim de amor, você faz tudo para dar errado, para justificar e para reiterar aquela ideia de que o amor não é legal, você não nasceu para amar. Quantas mensagens mulheres me mandam? Eu não nasci para o amor, eu nunca consegui ser amada, eu não consigo amar ninguém, eu só entro pelo cano, os caras só me usam. E as experiências que a gente vai adquirindo? Como é que continua recaindo no mesmo erro, ficando com o mesmo tipo de homem que faz as mesmas coisas? Então, a gente precisa sempre buscar a resposta primeiro na gente. Nem tudo está dentro da gente, mas a maioria. Eu acho que uma das primeiras perguntas é se perguntar, eu estou tentando por quê? Então, eu quero tentar conquistar essa pessoa. Por quê que eu quero estar com ela? É o que a gente conversou na outra entrevista, é pelo meu ego? É porque eu acho que comigo vai ser diferente? É porque eu tenho medo de ficar sozinha? E também assumir o risco, porque eu sinto que é isso. Se a gente tenta e a história rola, a gente se sente uma mulher empoderada. Se a gente tenta e a história não rola, a gente se sente ou oferecida, ou a última das moicanas, que vai morrer sempre sozinha. Tem um lugar de que é a gente investir no amor, e não na pessoa. Eu estou fazendo por mim, eu estou fazendo porque eu quero construir relações. E aí, se a pessoa não topar, pelo menos eu abri espaço para ela. Eu lembro que eu tive uma época pré-pandemia que eu morava no Rio, e eu vinha trabalhar metade do tempo em São Paulo, e eu comecei a sair com um cara que também morava em São Paulo, e trabalhava metade do tempo em Porto Alegre. Então, se a gente quisesse se ver, tinha que combinar. Porque, se não, assim, na última hora a passagem ia estar milionária. E eu pensei, eu quero tentar. E eu me organizei. Daí eu ficava lá, quinta-feira, meia-noite, para a promoção da passagem aérea, entrava, comprava. Vim para cá para estar aqui, para ver se a história ia rolar. E rolou por três meses, e depois não rolou. Mas eu não me arrependo, porque eu penso, eu fiz por mim. Talvez se eu tivesse ficado lá no Rio defendida, aí que a história não ia ter desenvolvido mesmo. Então, eu sinto que a gente também, mesmo quando a gente não ganhar o grande prêmio que a gente estava esperando, entender que nem toda tentativa foi em vão. Você sente que a gente invalida todas as nossas tentativas quando não vira namoro? É, nem sempre, né? Mas a maioria faz isso, sim. A maioria faz isso. Eu sinto também um apelo, apesar de achar que isso já estava melhor, mas eu sinto um apelo pela maternidade. Muitas mulheres falam, porque meu público é 90% feminino, né? Então, elas falam, eu não quero não ter filho, sabe? Eu quero ser mãe, eu quero um pai legal para o meu filho. Aí, não achou pai legal, vai qualquer pai, sabe? Para que agir nesse desespero? Eu falo, congela óvulos, sei lá. Então, é uma coisa tão, não digo normalíssima, porque tem um custo, não é todo mundo que consegue. Mas, quando a gente se programa, é o que você falou, tudo que a gente se programa, a gente faz, né? Se o apelo pela maternidade é tão grande e você não está achando ninguém, para que vai ter qualquer um? Porque pai para o teu filho é melhor, então, você não ter. Faça uma produção independente do que ter qualquer pai que vai ser pior, de repente. E, sabe, te ouvindo, sabe o que eu pensei também? Que é parte do tentar de verdade é a gente se responsabilizar e analisar as nossas escolhas, né? Então, assim, se eu quero uma relação ou eu quero ter um companheiro que seja um pai do meu filho, eu só estou saindo com... Tipo, na época que eu morava no Rio, muitas vezes eu saia com um gringo que vinha trabalhar um mês no Rio e ir embora, que veio para a Copa. Então, assim, pô, eu quero um namorado que me dê estabilidade, que eu vou jantar toda sexta-feira e só estou saindo com um gringo, eu não estou me ajudando. Ou, ah, eu então, já que eu estou solteira, preciso fazer minha vida profissional funcionar e daí eu já tenho minha rotina, minha yoga, e quando eu vejo, eu estou trabalhando até 10 horas da noite, acordando cedo para correr. Você acha que o rap vai bater na sua porta e entregar o seu namorado? Então, parte do tentar de verdade também é se colocar em risco, né? Para conhecer pessoas, para conhecer pessoas. Dá espaço para pôr alguém na tua vida, inclusive. Porque é verdade, a gente tem uma vida maluca, quer fazer mil coisas e faz, fazemos muitas coisas, aí, de repente, você nem sai mais, você chega, você está podre, você se joga no sofá, liga a TV, né? E você nem sai, amiga convida, não é toda hora que você está disposta. Então, o que a gente faz para que isso dê certo? E quando eu quero me apaixonar, eu tenho que ter em mente que eu estou querendo ficar com alguém legal porque eu quero ser feliz. Mas o que eu vejo é as pessoas vendendo um braço e uma perna para fazer o outro feliz, para ver se o outro te aceita na vida dele. Tenta, sem se humilhar. Porque eu sinto que a gente perde essa mão, né? Assim, parece que é meio gente que se descontrola, amantes compulsivos. Então, a partir do momento que você tem... Ah, agora eu vou tentar. E daí a gente se apega à tentativa e está se humilhando. Como perceber que a tentativa virou humilhação? Quando você abre mão de quase tudo que você quer porque é para agradar o outro, sabe? Quando... Ah, eu quero ir lá. Não, mas eu quero ir lá. Tá, tá, então vamos lá. Ah, vamos viajar? Vamos. Para onde você quer? Eu quero ir para tal lugar. Vamos para tal lugar? Não, nós vamos para outro lugar. Tá, então você vai abrindo mão. Você vai cedendo em tudo porque você não quer desagradar o outro, né? Nem sempre o outro tem a consciência de falar poxa, meu amor, você já abriu mão de tantas coisas, agora vamos fazer à sua vontade. Não. Acha que você tem mais é que abrir mão de tudo porque você já começou abrindo mão, né? Então, o quanto a gente vai cedendo, né? Porque uma coisa é você ceder para conquistar. Outra coisa é você ceder para não perder. É muito diferente. E hoje em dia o medo da perda, talvez pela carência, pelo medo da solidão, e isso está aumentando muito. As pessoas estão fazendo tudo para que o outro não vá embora. E é aí que vai, Carol. Esse é que é o problema. Quanto mais você cede para o outro não ir embora, você vai se despersonalizando, você vai ficando desinteressante porque você vira uma projeção do outro, uma sombra do que o outro quer que você seja. Só que o que ele gostou em você era o seu jeito de ser, o seu jeito diferente, né? O teu jeito de rir, o teu jeito de falar, as coisas que você pensava. Quando você vira uma sombra para agradar o outro, você não é mais interessante. E como a gente percebe, doutora Narri, que a nossa tentativa está virando teimosia, sabe? Tem gente que tem um ego, né? E fala, agora vou ser o ex-sangue, agora vai ter que me engolir, eu vou ficar até o último minuto. Então, são pessoas que vão desenvolvendo uma tolerância muito grande à dor, ao desânimo, ao fracasso, porque você sabe quando não está rolando, Carol. Você sabe quando a coisa não está rolando, você sabe quando você não está agradando, você sabe quando você está dando muito mais do que recebendo. Olha, como é que a gente não sabe, né? A gente percebe, você nota. O outro faz um esforço para enrolar você, e você está até sacando, você fala, está bom, vai, está bom. Por que tem que estar bom só para o outro? Eu entendo que, num relacionamento, a gente realmente cede em muitas coisas. Os dois são os acordos que os casais fazem e tentam cumprir. Para quê? Para agradar os dois, para nenhum ficar devendo para o outro. não, uma coisa que você gosta, uma coisa que eu gosto. Todo casal tem que fazer acordos, em todo relacionamento tem que haver acordos, seja de amizade, de trabalho, familiar, tudo. É um toma lá da cá em termos de generosidade, em termos de entrega. Ai, que lindo, né? Só falta o violino. Mas é verdade. Se eu estou com uma pessoa que eu não faço questão nenhuma de agradar, de me preocupar se ela está bem, se ela está feliz, se ela está contente do meu lado, que relacionamento é esse? Se a gente está tentando, né? Então, não vale a pena. Eu tenho até um vídeo aqui que fala sobre reciprocidade, eu vou colocar o card, que eu acho que as pessoas, elas não precisam dar a mesma quantidade de afeto, na mesma velocidade, na mesma frequência, mas precisa existir uma troca. Então, assim, se só a gente está tentando, se só a gente se interessa, para mim, isso é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. A pessoa se interessa pela sua vida, ela pergunta da sua rotina, dos seus problemas, do seu gato, como é que você está, né? Ou é tudo sobre ela e daí ela vai te convidar. Outro dia, uma aluna também contou uma história que eu acho que é muito simbólica, que é um cara desses que aparece de vez em quando, mandou mensagem, ah, você está sumida. Ela falou, estou estudando para uma prova de concurso a dia tal, que era dali a quatro dias. Daí, ao invés dele falar, putz, boa sorte, estou torcendo por você, daqui a cinco dias a gente se encontra, a mensagem foi, ah, mas você podia dar um break nesses estudos para eu vir aqui para eu te relaxar. Quer dizer, é sobre ele, né? Então, assim, se a pessoa está interessada na sua vida, não tente ficar com ela, porque eu sinto que, às vezes, toda essa força e essa teimosia e essa persistência que a gente tem para tentar fazer uma história funcionar, a gente não tem para tentar sair de uma história. Daí fica num lugar de, ah, mas eu não consigo. Ah, eu bloqueei, doutora Nahir, mas você não sabe. Daí ele apareceu aqui na porta de casa, ah, já dei mais uma chance. Eu acho, como a gente pode convidar aqui a audiência a tentar de verdade, agora, a sair de relações que não estão legais? Então, mas aí precisa ter determinação, né, Carol? Precisa, realmente, a ficha precisa cair de que aquilo não está valendo a pena. Porque, enquanto a pessoa continua, é porque a gente quer entender que ela acha que ainda tem, ela ainda aguenta, ela ainda tem uma bala aí para suportar mais um pouco. Mas você vê a frase? Para suportar mais um pouco. A gente só suporta o que está muito pesado, o que está ruim, o que não está fluindo. É uma coisa, o verbo suportar já abrange uma ideia negativa. Eu suporto dores, não é legal. Então, por que eu tenho que suportar? Por que eu não posso falar, não, eu não preciso, eu tenho que suar sangue para você me tratar bem? É aquela coisa, mulheres super carinhosas, ou homens super carinhosos, com um parceiro, uma parceira que não gosta de beijar, não gosta de abraçar, não gosta de preliminares, sabe aquela coisa? Ah, não, ele é meio frio. Ah, eu não gosto de beijar, eu não gosto de abdagar. Como é que vai ser? É o dia e a noite. É o feitiço de Áquila, lembra aquele filme? Ela virava águia, ele, ou ela, lobo, e ele, uma águia? Nunca vai rolar, porque eles são muito diferentes. Então, tudo que a gente força, tudo que a gente vai, é a forceps mesmo. A tendência é não dar certo. Então, faça uma reflexão. A gente tem aquele radar maravilhoso que é o coração da gente, ele mostra, ele indica quando não está bom, quando você está sofrendo. É uma tristezinha, uma coisinha chata, que a gente sente, sabe? Aprende a prestar atenção nisso e a se perguntar por que que eu preciso? Pra que que eu preciso tolerar isso? Suportar isso? Muitas vezes, a gente fica muito, eu acho que a paz de espírito não tem dinheiro que pague, Carol. Muitas vezes, tem mulheres e homens que vivem relações tão turbulentas, tão massacrantes, que quando está sozinha, pelo menos não tem que se preocupar mais com aquilo, é uma paz. Eu acho que tem que pensar nisso também. Por que que eu tenho que vender minha alma pra tentar ser feliz? Tudo que é muito forçado não vai pra frente. A tendência, realmente, é você ficar tão oprimida que uma hora você sai fora, não dá. E olha, você nem sai fora, você é dispensada, isso é que ainda é pior. Porque o cara fala, pô, ela não tem o menor amor próprio, eu faço garra com sapato. Ninguém gosta de quem não se gosta. O maior afrodisíaco chama amor próprio. Sabe? Ah, você não quer nada? Tchau, filho. Eu é que não quero. E que ele seja maior do que o amor, né? Porque às vezes, eu acho que a gente fica tentando, esperando que uma hora o amor vai acabar. Então, enquanto ele não acabou, eu tô aqui tentando, tentando. Mas às vezes, por mais que você ame, se a pessoa não te respeita, se ela não tá presente, se ela não tá tentando com você, a gente vai ter que ter uma disciplina de ir embora mesmo gostando. Não dá pra esperar. Por que que tem tanto relacionamento tóxico, Carol? Porque as pessoas não estão fazendo essa retirada. Elas ficam. Ficam aguentando desaforo, ficam aguentando pouco caso, indiferença, frieza, a culpa ainda é dela. Entendeu? É isso que está ocasionando os relacionamentos abusivos nesta quantidade. verdade. E olha, eu tive uma pira agora, vê se você concorda comigo, que talvez a gente começou a entrevista falando disso, de que a gente não tenta de verdade. E aí, eu pensei que tem um movimento que a gente faz que é perverso, que é, eu digo que eu não tento de verdade porque eu não quero parecer uma mulher oferecida, mas enquanto eu não colocar a bola no chão, eu vou sempre pensar, não, eu posso ficar aqui mais um pouquinho, porque quem sabe o dia que eu tiver essa conversa séria sobre a gente morar junto, a gente vai morar. E daí, eu nunca falo sobre isso e eu acho que o dia que eu tentar pode ser que a coisa role. Então, eu não tento de verdade para me apegar numa ilusão que a hora que eu for tentar, talvez eu veja claramente que não rolou e eu possa me retirar com mais dignidade. Mas a gente não... Pode ser? Nem para não abrir mão da ilusão. Com certeza isso acontece. Com certeza. Sabe, essa coisa da gente ficar projetando e imaginando e esperando que a coisa toda se desenvolva do jeito que a gente precisa. É muito difícil achar uma pessoa que corresponda a tudo aquilo que você imaginou, que você projetou, que você idealizou, que você espera. A gente tem que lidar com dados de realidade e a gente tem que ir amadurecendo e se tornando mais adaptável. Mas isso não quer dizer abrir mão da sanidade mental, física, de você abrir mão de tudo, de você se colocar em segundo plano. Sempre que você se coloca em segundo plano, você já está pondo o outro em primeiro. Você já está priorizando o outro. Por que ele vai priorizar você? Ele é o priorizado. Ele ou ela. Depende da situação. Então, a maneira como você se trata ensina como o outro deve te tratar. Isso é batata. Se eu não me respeito, você me xinga, você não age legal na relação. E eu estou junto e ainda estou lá tentando te agradar, eu estou mostrando para você que você pode fazer o que você quiser comigo. Porque eu estou lá. Eu estou lá. Aí ele olha e fala assim, mas que ser é esse que não se dá valor? E o ser humano é perverso. Ele vai indo até ver você gritar. Ele vai... É que nem criança. Você já viu criança ter testando os limites? Muito. Testando autoridade de pais? Ele vai indo até a mãe falar. Oh! E se a mãe não coloca limites, o filho não se sente amado. Talvez numa relação amorosa isso também aconteça. Se você pode me fazer o que você quiser, aparentemente, eu também não estou nem aí para você. É uma maneira de se ler isso. Maravilhoso. Ah, é tudo... É muito complexo, né? Ao mesmo tempo, é tão simples. É só você tentar ser feliz sendo quem você é, mas ao mesmo tempo tem uma complexidade, né? Mas que a gente se comprometa com essa tentativa. Antes de se comprometer com tentar fazer a relação funcionar, vamos se comprometer com tentar ser feliz, com tentar colocar limites, com tentar mudar as narrativas das nossas histórias amorosas. Doutora Nahim... É para isso que a gente vive, viu, Carol? Para ser feliz. Obrigada por estar aqui comigo de novo. É uma honra. Imagina, adorei, Carol. Viu? Espero que esse ano a gente ainda se encontre de novo. Muito! Tchau, soltos e soltas. Até uma outra hora.